O caso do estudante Carlos Teixeira, de apenas 13 anos, comoveu o país. Imagens gravadas pelos próprios alunos que participaram do banheiro da morte registraram os últimos momentos de vida do menino Carlos. Tudo aconteceu, segundo o pai, quando a criança já vinha sofrendo bullying dentro dessa unidade escolar. Por diversas vezes, o pai disse que a criança foi agredida pelos mesmos alunos e que a unidade escolar não tomou nenhuma atitude. No último dia 9 de abril, o menino foi novamente agredido. E lá, ele passou por um trauma nas costas, onde deixou sua coluna torta. O que teria causado, segundo o IML, a morte de broncopneumonia bilateral. Em Teresina, na capital do Piauí, uma mãe denunciou à polícia que o filho foi agredido por sete estudantes em uma escola da zona norte da cidade. O aluno, de apenas 12 anos, foi agredido com chutes e pontapés. Bullying é um comportamento que acontece a partir de um comportamento de um agressor para uma pessoa que se torna vítima. que pode ser uma ou algumas pessoas, tanto que estão agredindo e outras que estão sendo vítimas. O bullying não é uma brincadeira e pode matar. Uma pesquisa feita pelo Data Senado no ano passado revelou que quase 6 milhões de estudantes de escolas públicas do país já sofreram violência dentro das escolas. Isso representa quase 11% dos 60 milhões de estudantes brasileiros. A pesquisa revelou também que 90% dos entrevistados têm mais medo da violência que ocorre dentro das escolas públicas do que nas ruas. E 80% dos entrevistados dizem que é necessário a presença policial dentro das escolas. A pesquisa mostrou também que 38% das escolas públicas brasileiras enfrentam problemas com bullying. Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul lideram o ranking. O pai precisa estar entrando em contato diretamente com a escola e com o setor pedagógico e psicológico para estar buscando uma ajuda e uma colaboração no que é referente ao cuidado com o seu filho. Que muitas vezes o filho está passando, mas não é só ele, pode estar sendo também ele e outros colegas que estão passando por essa situação.